Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Atualização sobre taxas de depósito e retirada para LUNC e USTC na rede Terra Classic Companheiros Binancianos, a comunidade LUNC aprovou a proposta 5.234, que reduzirá a queima de impostos para transações on-change LUNC e USTC na rede Terra Classic de 1,2% para 0,2%. A alteração entrará em vigor na época 98, ou aproximadamente em 19 de outubro de 2022, 12 horas e 50 minutos, UTC. Como tal, a Binance fará as seguintes atualizações nas taxas de depósito e retirada para LUNC e USTC na rede Terra Classic assim que o novo mecanismo de queima de impostos estiver ativo. Depósitos. A Binance reduzirá a taxa de consolidação de 1,2% para todos os depósitos LUNC e USTC recebidos pela Binance para 0,2%. Observe que os depósitos LUNC e USTC na Binance ainda estão sujeitos às taxas de saque cobradas por outras exchanges ou plataformas, quando aplicável. Retiradas. Os usuários receberão o valor da retirada menos as taxas de retirada cobradas pela Binance e a queima de impostos de 0,2%. Para mais informações, atualização sobre taxas de depósito e retirada para LUNC e USTC na rede Terra Classic, LUNC, 27 de setembro de 2022, proposta 5.234. A exchange de criptomoedas Binance anunciou na quarta-feira a mudança do imposto de queima Terra Classic, LUNC, de 1,2% para 0,2%. A comunidade Terra Classic aprovou com sucesso a proposta 5.234 para reduzir o imposto para 0,2% e definir 10% para o pool comunitário financiar o desenvolvimento do ecossistema Terra Classic e os contribuidores. A taxa de consolidação para transações on-chain, como saques e depósitos na Binance, será reduzida para 0,2%. De acordo com um anúncio oficial em 19 de outubro, a Binance atualizará o imposto de queima em transações on-chain, incluindo depósitos e saques, de 1,2% para 0,2%. Será aplicável a todos os depósitos e saques Terra Classic, LUNC e Terra Classic Cusd, USTC. No entanto, a alteração não se aplicará à queima de impostos fora da cadeia de taxas de negociação e negociações à vista e margem de LUNC. A Binance reduzirá o imposto de queima de 1,2% nos depósitos LUNC e USTC recebidos para 0,2%. No entanto, os depósitos usuários podem ou não ter taxas de retirada cobradas por outras exchanges ou plataformas de criptomoedas. Durante os saques, os usuários receberão o valor do saque após as taxas de saque cobradas pela Binance e uma queima de imposto de 0,2% pela rede Terra Classic. A comunidade Terra Classic apresentou e aprovou a proposta 5.234 depois que o CEO da Binance, CZ, recomendou a redução das taxas para aumentar a negociação de LUNC, o que pode aumentar a taxa de queima de LUNC. Os desenvolvedores líderes do Terra Rebels, Eduard Kim e Alex Foresta, também apoiaram a proposta 5.234. Além disso, a Terra Rebel apresentou uma proposta para o Terra Classic Grants Program para garantir o uso transparente e eficiente dos fundos no pool comunitário. A queima de impostos de 0,2% nos depósitos e saques do Terra Classic e USTC entrará em vigor na época 98, estimada em 19 de outubro às 12h e 50 UTC. A Binance queimou mais de 2,5 bilhões de tokens Terra Classic, LUNC, em 17 de outubro, elevando o total queimado pela Binance para mais de 11 bilhões em três semanas. O total de LUNC queimado atingiu mais de 22 bilhões. De acordo com os dados, a comunidade queimou mais de 15 bilhões de LUNC enviando para o endereço de gravação e 7 bilhões de LUNC com impostos. A taxa de queima saltou para 704 milhões de tokens por dia. O preço do Terra Classic está sendo negociado a US$ 0,00024, uma queda de mais de 7% nas últimas 24 horas. A comunidade pretende atingir US$ 0,0005 novamente, com o apoio do Terra Classic Revival Rodman. Enquanto isso, a comunidade pede que a Coinbase e a Robinhood voltem a listar o LUNC. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!